E aí pessoal, vamos fazer o testezinho de fogo, ligar aí o ar-condicionado no nosso inversor Mencela 220V, ele é de entrada 24V, saída 220V, 3000V, 1500V nominal Como está ligado aqui, duas baterias já usadas de 60A, automotiva Estão bem carregadinhas, mas estão bem desgastadas Tem mais de dois anos de uso elas, 13V em uma, botei dois voltímetros para medir a voltagem delas independente O alicate amperímetro para a gente ver a corrente drenada do banco de baterias Vamos lá, aqui a voltagem de saída O Mencela tem essa interface, o LED vai piscar por causa do efeito aí da câmera Vamos lá, potência consumida nada, porque não tem carga Voltagem aí que está entrando do banco de baterias 25.7 Saída 220V, potência 0V Só quando botar o consumo é que ele vai mostrar, viu pessoal Aqui eu vou ligar essa extensão que está ligada no ar-condicionado Vou mostrar aqui para vocês, já apitou Porque eu desliguei ele da rede que é lá fora Já começou a ventilar, aqui está só no ventilador No ventilador, puxando 1A só do banco de baterias E 23W Aí daqui a pouco a gente bota na função gelar Vamos conferir aqui Extensãozinha ligada, passando aqui pela janela E ligando aqui no ar Deixa eu dar a volta Não vou nem cortar Pronto, aqui a extensão Ligada ali no Mencela Vem E chega No nosso ar-condicionado Que ele normalmente fica ligado aqui, nessa tomada da rede E hoje ele está ligado aqui Nessa extensãozinha Que vai Para o nosso Mencela Vamos ver se o nosso Mencela Aguenta mesmo aí Uma partida De ar-condicionado Vamos lá Eu vou ligar aqui E depois a gente Mede aqui Vamos ver se o bicho vai partir E quantos amperes Vamos lá Tem que ligar de novo O compressor estava ligado Vamos aguardar ele dar a partida Por enquanto só no ventilador 1 ampere Deixa eu baixar aqui a temperatura Vamos lá No automático É porque como eu liguei e desliguei Vamos esperar o bichinho dar a partida Por enquanto só no ventilador 22 watts A tensão da bateria já está 12.8 Vamos esperar o bichinho ligar Ligou Ligou 570 580 watts Não sei se dá para ouvir o barulhinho Mas agora ligou Consumindo aí 26 amperes Do banco de baterias Nosso banco não tem Descida aí das placas solares Então ele só vai baixar A tensão A 12 volts A 11.9 Só vai afundar Está drenando aí 25 amperes De duas baterias De 60 É uma descarga bem alta Muito grande Mas está aí 590 Watts Vamos olhar com a voltagem Que ele ainda está 23 do banco de baterias 220 A tensão Está segurando de saída 588 watts Ou seja Nosso mencela Aguenta Olha Segurando aí Banco de baterias Só descarregando Porque não tem Produção solar ligada nele O bicho é bom Ou seja Eu vou poder Utilizar Meu ar condicionado Na energia solar Com esse Inversor Da mencela De 3000 watts Funcionando aí Drenando 26 amperes Do banco de baterias As baterias De 60 amperes Ligado em série Olha O bicho Aguenta As 600 watts Isso sem produção Solar nenhuma Se eu tivesse aí Duas Quatro plaquinhas aí De 150 watts Eu já mantinha Esse ar condicionado De 7500 BTU O dia todo Só Na geração Sem carregar A bateria Mas Não ia descarregar não Porque ele ia manter Ou seja Se eu quiser aí Um cenário melhor Duas plaquinhas aí De 400 watts Com um inversorzinho Desse Da mencela Um ar condicionadozinho De 7500 BTU Tranquilo Vamos ver o compressorzinho Aqui Vai Funcionando Direitinho Ar condicionadozinho aí Com FII 7500 BTU Ou seja Pessoal Tá aprovado aí Nosso Inversor Mencela Pra ar condicionados Pelo menos De 7500 BTU Muito bom 27 amperes Drenando aí Do banco de baterias Sem produção solar Mandando aí 617 watts Aguentou a partida Do ar condicionado Veja Ainda tá com 23.3 Na entrada Saída Manteve aí Mantenha a tensão Apesar das baterias Já Abaixo de 12 volts Com 11.8 Ele mantém aí A tensão de saída 617 watts 11.9 11.8 27 amperes Aprovado aí Nossa compra Valeu Cada centavo Esse foi o teste Com o nosso Mencela De 3000 watts No ar condicionado Grande abraço Valeu